Roy, seu último jogo pelo Madureira será no sábado, completando 100 jogos no clube. Como é que você encara essa marca? A gente encara com muita satisfação e alegria, porque é uma marca expressiva, principalmente para o nosso trabalho. Sonha para a gente que trabalha no clube de pouco investimento. A gente sabe que se você permanecer durante dois anos e seis meses à frente, principalmente do Madureira, que é uma das equipes após os grandes, uma das mais fortes, a gente fica satisfeito e feliz de completar mais essa marca dentro do futebol carioca. Sobre o jogo em si no sábado contra o Tuque de Caxias, o que você espera da partida? Primeiro, eu espero uma partida difícil, até porque as duas equipes já estão classificadas. Não é surpresa para a gente, o Caxias já está classificado pelo que ele jogou contra a gente, pela equipe que demonstrou ter qualidade. O Bruno Veiga tem o Neves lá, que eu gostei muito, são dois bons jogadores de nível. Espero que seja uma partida difícil, mas mais uma vez que a gente possa conseguir o resultado positivo e terminar esse ciclo no Madureira com uma vitória. Até porque essa vitória significa primeiro lugar no grupo, deixa o time numa situação ainda melhor e também coroa esse teu centésimo jogo. É, não deixa de ser importante, toda vez que você entra dentro do campo para jogar é importante para a gente. Eu sempre falo que a gente vive dentro do futebol, a gente vive de resultado positivo, de vitórias. Então toda vez que você tem a chance e a possibilidade de realizar isso, você tem que encarar com muita responsabilidade. Espero terminar aí com essa marca, com a grande vitória. Sobre essa tua passagem pelo Madureira, você termina com um saldo positivo, o que ficou do Madureira aí para você? Primeiro, eu acho que é positivo, porque eu peguei o Madureira, o Madureira só disputava o Carioca, mas classificamos por uma Série D, da Série D fomos vice-campeões, disputamos uma Série C, chegamos em duas finais, ganhamos uma do torneio e fomos vice-campeões da Copa Rio. Eu acho que é positivo, a gente deixa o Madureira numa situação que joga o ano todo, uma coisa que o Madureira só disputava o Carioca e hoje o calendário do Madureira é um calendário de time grande, um calendário que você pode desenvolver o trabalho durante o ano todo que você tem competição. Eu acho que a gente fica satisfeito, porque eu tenho certeza, e os números mostram isso, que a passagem foi positiva. E desde já também, quero aproveitar a oportunidade de agradecer ao presidente. Eu acho que o Sr. Elias sempre foi parceiro, o Sr. Elias sempre foi uma pessoa que me deixou trabalhar à vontade, sempre me deu confiança. E o que eu tenho de falar, principalmente para o Sr. Elias, é de agradecer a ele pela oportunidade de poder ter dado sequência na minha profissão.